O preampo clean da pedaleira Esse é o natural clean Com simulação de caixa 2x12 Captador do braço é Lisboa Sem compressão, sem nada, sem reverb Bom, provavelmente vocês estão ouvindo um pouquinho do reverb da sala Se botar o reverb mesmo fica assim O natural clean, além de ser o meu som limpo É um som que eu costumo usar Pra colocar pedais antes dele Mas aí eu mudo a simulação de speaker Que normalmente vai do 2x12 pra uma 4x12 Ou 8x12, dependendo do som que eu queira tirar Eu tô na saída Line Font Entrando direto na Rubix Na placa da Roland também Desliga o reverb Esse é o som limpo Do pre-natural clean Bom, vou seguir pra outros pre-amps aqui Eu gosto muito do tune Pra algumas coisas Semi-clamp É um pre-amp Quando você distorce Quando você aumenta o ganho Ele não distorce muito Ele dá uma mordidinha interessante Fica um pouco mais warm Assim, mais Mais Gordinho Do que o natural clean Apesar de eu achar o natural clean Bem neutro assim Pra muitas coisas Tá começando a distorcer Esse é o clean-to-in Tweed Que é justamente o Aonde eu procuro os meus sons É o cléptomo Mais blues Match Que é o matchless drive Eu gosto bastante também Uma mordida mais Eu acho que é um vox um pouco diferente Esse é o matchless drive Tem o bug lead Que eu acho interessante Pra coisas mais Santana Mas aí eu tenho que Tirar um pouquinho da alta Aqui E aí eu sigo Para os meus prediletos De fato Que são O Marshall 1959 Que eu adoro E lembrando que ele está Com a simulação 2 de 12 Tá? Vai ter um pouquinho mais de agudo Eu posso na real Colocar a simulação Da 4 de 12 Aqui pra vocês verem Esse seria o cada um Do Marshall Plex Né? E eu gosto muito também Do Marshall 1 mais 2 Pra falar a verdade É o meu som predileto E tô com a simulação 4 de 12 Agora rolando Um Vou tirar um pouquinho da alta Aqui 4 de 12 8 de 12 Vamos experimentar Gordo Gordo É o meu som predileto E 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 o meu som predileto